Os sonhos tornam uma vida digna de ser vivida. Seja um tempo infinito para passar com seus entes queridos, os meios para um futuro próspero, ou a liberdade para viver de forma aventureira. Nossos sonhos são o fogo que alimenta nossa existência. Todos nós temos sonhos de mudar nossas vidas de maneira que nunca pensamos que fosse possível. Agora é a sua chance. A maior invenção da história da internet está aqui. Imagine como a sua vida seria hoje se estivesse envolvido no início da Apple, Facebook, Twitter ou Microsoft. Oportunidades incríveis só aparecem uma vez na vida. Agora você tem a oportunidade de compartilhar uma tecnologia de primeiro mundo e ganhar dinheiro cada vez que as pessoas as utilizam. Apresentamos a Talk Fusion Connect. A mais nova e avançada comunicação patenteada em tempo real que 1,5 bilhões de pessoas estão esperando para fazer uso até 2016. O Connect permite que qualquer pessoa, em qualquer lugar, a conhecer, conversar e compartilhar com apenas um navegador da internet e uma câmera. É a transmissão ao vivo, videoconferência e compartilhamento de área de trabalho, como você nunca viu antes. A Talk Fusion tem direitos exclusivos sobre essa tecnologia e estamos pagando pessoas como você para compartilhar com o mundo. Quantas vezes na vida você foi recompensado instantaneamente? Pagamento instantâneo, reconhecimento instantâneo e resultados instantâneos. Você gostaria de dirigir uma Mercedes-Benz e desfrutar de duas férias totalmente pagas no Havaí todo ano? Agora você pode! A Talk Fusion tem um momento, a oportunidade e os produtos de primeira classe que começou com os vibrantes e-mails via vídeo, os primeiros vídeo boletins do mundo, capitalizados em mídias sociais e muito mais. Nada vai nos parar. Somos inovadores, criativos e comprometidos com você. Os benefícios da inovação não estão mais limitados aos chefes e salas de reuniões. Estão concedidos para pessoas como você que nunca desistiram e correram incansavelmente atrás dos seus sonhos. Você está pronto para realizar o seu? Música 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 Música